Na época havia grandes visitações, não no Parque Nacional, porque não existia ainda, mas o Pico das Agulhas Negras, era uma região muito bonita e bem turística também. Então visitaram várias pessoas que vinham fazer, biólogos, e vinham fazer estudos sobre o Pico das Agulhas Negras. Veio o Dizier, o Lamer, o Barão Homem de Melo, e tivemos a visita da Princesa Isabel e o Conde Dê, que visitaram a região da Escalada das Agulhas. O Itatiaia já foi refúgio para muitos. Dizem que escravos se escondiam em suas terras mais elevadas. Durante a Revolução de 1932, moradores se protegiam dos confrontos em construções isoladas por aqui. Alda Bernardes era uma delas. Dizem a lenda que o Hitler hospedou-se num hotel que hoje já não existe mais, que era o Hotel Tio de um alemão. E nessa época o Hitler estava fugido e esteve aqui no Brasil. Getúlio Vargas teria construído essa casa de pedra para se esconder numa crise política. Até conspiradores se hospedaram anonimamente nesse ambiente dominado pelo mistério de grandes rochas. Tchau. Tchau.